bem pessoal nós vamos falar agora um pouco sobre a track view que é a janela principal onde a gente vai trabalhar com as trilhas dentro do sonar x1 nós colocamos aqui algumas trilhas de bateria a gente pode até estar ouvindo para começar a gente vai estar mostrando que os uns que a gente tem que na horizontal aumentando e diminuindo e na vertical aumentando todas as trilhas e diminuindo todas elas um atalho para essas duas funções você pode estar segurando contra o setinha para a esquerda você diminui o zoom e contra o setinha para a direita você aumenta o zoom na horizontal contra o setinha para baixo você aumenta o zoom na vertical e contra o setinha para cima você diminui o zoom na vertical esses atalhos aqui são os atalhos de navegação aqui nesse cantinho que a gente tem as opções de estar visualizando a trilha master a trilha metronome que são as trilhas bozes a gente vai estar falando sobre essas trilhas no decorrer do curso você pode também está aumentando a visualização da trilha clicando e arrastando aqui o número 1 a numeração da trilha quando você clica na trilha em si você seleciona tá quando você quer selecionar várias trilhas só você clicar control e clicando em cima ou se você clicar e arrastar você seleciona todas as trilhas está vendo que você arrasta aqui você pode estar colocando um ícone para essa trilha clicando aqui com o direito você pode também selecionar se você quer um small ou grande deixa aqui grande para a gente mostrar desabilitar o show icons você não visualiza nenhum ícone para você estar visualizando novamente o ícone só você está vendo aqui views icons na track view show icons aí o ícone aparece aqui certo para você colocar o ícone para você trocar o ícone só você clicar aqui no track icon e selecionar o ícone que você queira no caso aqui na pasta drums vou colocar aqui outro bumbo né ok já troquei aqui você pode estar dando dando duplo clique colocando o nome aqui gente tem o multi da trilha o solo da trilha gente pode armar para gravar habilitar o input monitore a gente vai estar falando na parte de gravação nós temos aqui as visualizações de clipe áudio transientes automação clipe automação nós vamos estar falando a respeito também volume nós temos o ganho nós temos aqui a saída desse canal a gente pode estar endereçando o panorama onde você regula o pan a entrada do canal onde você vai selecionar para gravação aqui você adiciona os plugins você clica aqui você minimiza essa trilha certo e aqui a gente tem o v u para você está selecionando se você quer na vertical horizontal só você vir aqui em options vim aqui em meter options e selecionar aqui no caso está horizontal metas vamos colocar vertical metas que é o padrão aí todos os os tracks ficam na posição que você escolheu ok aqui nesse número mostra o pico máximo onde esse áudio chegou que foi menos 3.6 db aqui a gente tem os modos de visualização ao completo com custom customizado mix fx para mixagem fx para colocar efeito só mostra só os efeitos aqui é aí outro só mostra saídas tá entendendo para facilitar aqui é a nossa visualização de cada track a gente tem também aqui na track viu esses menus onde a gente tem mais opções aqui vamos estar mostrando aqui no menu viu que dentro da track viu a gente tem um navigate show ride que mostra que o navegador de gente pode navegar pelo projeto de uma forma mais rápida é interessante quando você tem um projeto grande você pode estar navegando com esse navegador pode selecionar o tamanho do navegador para você navegar é interessante está muita gente usa vão desabilitar daqui nós temos aqui o vídeo tubineio show rádio para você inserir uma trilha de vídeo onde ele está aqui temos também o display temos algumas configurações de display vamos estar mostrando que algumas delas aqui no aí assim é o seguinte mostra que uma linha branca mostrando aqui o posicionamento do curso isso facilita para quando a gente for fazer um recorte para a gente visualizar é onde está realmente o curso está facilita bastante você quiser desabilitar só desabilitar aqui agora pronto ok aqui também a gente tem show áudio escala e e desativa aquela visualização aqui da escala do áudio você pode também adicionar linhas de visualização vindo aqui vertical grid lines selecionando aqui aí front of clips aí aparece essas linhas aqui a gente vai estar falando a respeito na parte de grid tá a gente tem duas funções aqui o primeiro é para ajustar a visualização de todas as trilhas para caber aqui na janela a segunda opção ele fixa a melhor visualização dos takes aqui dos tracks de áudio para caber aqui na janela da track view e aqui nós temos aqui essas opções de mid a gente vai estar falando na parte de mid aqui a gente tem o view window para desfazer as alterações da track view e o view window para refazer as alterações da track view em óptimos esse botão aqui é o auto crossfade auto crossfade é o seguinte é quando você coloca um clipe por cima do outro e automaticamente se cria um fade in fade out tá vendo fade out fade in ok que eu vou fazer aqui se eu desabilitar olha só quando eu tentar fazer isso eu vou estar voltando aqui ó vou estar voltando aqui também eu vou clicar essa ferramenta e arrastar você vai ver que nada vai acontecer mas se tiver com o auto crossfade habilitado quando eu fizer isso vai criar assim um crossfade ok pessoal aqui você tem as configurações dos crossfades aqui a gente também tem o clique behavior que nos dá a opção da gente selecionar as configurações de quando a gente clica em um take com o mouse tá aqui em meter options nos dá a opção dos meters se a gente quer na horizontal na vertical onde vai aparecer os meters track record meters track playback meters tá no playback no buzz tudo a gente pode habilitar e desabilitar aqui aparece novas opções que a gente pode habilitar que é o show track pick markers e o show buzz pick markers quando eu habilito toda vez que o áudio clipa se forma um marcador na trilha onde o áudio passou do limite eu vou estar mostrando para vocês no decorrer do curso se você quiser resetar todos os meters você resete aqui tá reset ao meters aqui as opções de visualização de meters na gravação você pode estar habilitando no playback também você pode estar configurando aqui e também no buzz meter que é os canais de buzzes né ou mandados que a gente vai estar falando a gente tem configurações para tudo drag and drop options que é para a gente está trabalhando com a parte copiar e colar zoom options para a gente mudar configurações de zoom aqui no menu tracks nós temos as opções make instrument track para a gente está trabalhando com trilha mid a gente vai estar falando bounce into track para a gente está dando um bounce nós vamos estar falando também clone para a gente clonar uma trilha delete para a gente deletar tem aqui também pessoal wipe tracks ele deleta o conteúdo da trilha mas deixa intacto as configurações da trilha aqui em raios de tracks a gente pode fazer o seguinte a gente pode ocultar as trilhas selecionadas vamos selecionadas vamos selecionar aqui é três trilhas quatro cinco trilhas certo aí eu vim aqui tracks raio de tracks as trilhas são ocultadas elas não foram deletadas para visualizar novamente você vem em track meninja mobilita essas trilhas tá ok aqui em short tracks é para você tá ordenando as trilhas tá são tantas funções que o sonar tem que acaba que a gente não usando a maioria delas aqui no menu ler nós temos as configurações para a gente trabalhar com com leis nós também vamos estar falando nessa vídeo aula e nós temos aqui os clipes a gente trabalhar com as configurações de clipes também nós não vamos falar que isso que faz faz parte da edição e também a parte de visualização de mídia que a gente não começou a trabalhar ainda bem pessoal a grosso modo a gente mostrou aqui a track view e as trilhas de áudio para a gente já ter uma noção de como a gente vai trabalhar aqui no sonar ex-1 e aí e aí